O que vocês vão fazer, Michael? A manhã foi intrigada, não, mano. Do nada, do nada. Pode ser. Esquece, esquece. Cafézinho, família? Vai você, cara. Que falta de educação. É um bichão mesmo, hein, mano? Aí, hein? É só pintar essas partes aqui? Oi, por favor. Fica a direita aí, meu negócio aí. A partir do momento que a gente tá pintando é nosso. Não, 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 funcionário. Funcionário? 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 Que respeita, rapaz. Eu sou minha própria empresa, mano. Vai, tio. Funcionário. Eu não vim com a fatura depois. Vou faturar. Funcionário. Passa lá no RH. Seu pinhão não funciona. É muito difícil. Seu pinhão não funciona. Aí sim, hein, boi. Seu patrão não funciona. Nossa, você pintou igual o seu c... O preto. Isso aí, rapaziada. Vai, vai. Isso aí, mano. Vocês estão indo bem. Continua assim. É, Caio, vai pra direita. Tá pintando tipo uma criança de cinco anos. Mas tudo bem. Ó. Fala. Entendeu? Não fiz. Não fiz. Não fiz seu nariz. Ô, Paço. Você tá pintando, mano? Eu vou começar agora, Paço. Faz favor, então. É que o cara tá muito perto, Caio. É isso que eu tô falando de vocês. Tá assim, ó. Não sai do outro, meu. Aí, ó. Pronto, sim. Eu tô com pressa. Eu tô preenchendo o sumavinho, pai. Tirando minha brisa na hora do espreito. Posso? Usando o botão. Ó, o cara quer coordenar. Quer fazer isso. O bote, ele é fiscal de tudo, pai. Fiscal. Fiscal de espreito, mano. Hoje ele tá de fiscal de espreito. Eu sei que é o fiscal do rango. Não sabe nem cozinhar. Ô, louco. Beleza, bom. O cara mesmo começou a lavar roupa sua. Ó, cara. Ele fez carne moita e frango no mesmo momento, na mesma panela, do mesmo jeito, assim, tudo junto. Ousado, né? Sabe que é duas carnes diferentes, que é dois tempos de cozimento diferentes. Gente. Agora é tarde. Ô, louco. Agora... Nossa. Nossa. Pintou tudo azulejo. Ô, nossa. Não espreito, não, mano. Tô emocionado, hein, vai. Que sacada, hein. Tá igual ele lá, tá montando o som, falando que sabe que é montando o som. E o bagulho... Mano... Ô, mano, o cara me deu... Aí, rapaziada, foca aqui nas ideias que o cara me deu aí, certo? O bagulho zoado. Mandou eu trocar e o bagulho tá zoado. Ó, o cara me cupiu dois capes. Ah, o... Tem nem vergonha essa cara. Eu acabei de lá, mano, eu busquei, os dois capes é agora. Eu falei, tô a boi. É, então... Ele me cupiu os dois. A culpa é minha, parça. A culpa é MC. Tô nem aí, parça. Minha parte eu fiz, ó. Essa merda aqui, ó. Sabendo, pelo menos eu sou sincero. Quem que é o graviteiro, quem que é o MC? Então, pronto, cagou. Então, moleque, a gente tá tentando recuperar as raízes do hip-hop? Então, parça. Quem que seja? Porra aí, essa é chave mesmo, hein, mano. Fazer um pouquinho de cada coisa pra ele dançar um breaking. Voltar, dançar, papão. Tá ligado, né? Eu vou aprender a cantar. Cês vai ver. Eu vou aprender a cantar. Eu tô treinando já, meu chão. Vou chegar a qualquer hora aí. Ô, esprega uma letra pra mim. Eu tenho, o que cê quiser, pai. Gretchen, graines, apontos. Ô, ousa. Ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.